Ah que negócio é você aqui Você pode abaixar mais Não, mas fala O que está acontecendo ali? Eu ofereci esse sanduário aqui para levar para a namorada dele Olha, foi não Foi não Olha, escuta Foi não Tem um vinho aí de prova Eu falei o seguinte Ou ele compra o sapato para levar para a namorada Ou para o namorado Mas ele vai Vai comprar para a namorada para ele Escuta E se for para ele Eu vou até entrar na história de um amigo aqui Se for para ele, essa aqui combina até com a cor dos olhos dele Virou uma bagunça, eu vou dizer a verdade Eu vou dizer a verdade e você não deve dizer a verdade Você não deve dizer a verdade Bota aí no pé dele Pera aí, pera aí Olha, escuta o que eu vou dizer Você vai conversar ou eu vou conversar também Olha, eu vou dizer a você Porque ele viu Você mais eu Foi Você mais eu Eu desci aqui e ele viu que você foi para ali Aí eu disse Olha, Gabi Vem cá Eu disse, o que é? Aí eu disse, olha Comprou um sanduário para o Fabinho Com essa sanduária para o Fabinho Eu disse que o Fabinho não é uma sanduária Eu disse, mas eu gosto de uma sanduária dessa Que não é viado? Você, você Você comprou para mim E eu compro para você Não que você comprou para você Porque você pode usar as sanduárias Porque você é para ser viado Calma, tem uma coisa para te falar aqui Você é viado É, Ricardo Tem uma coisa para te falar aqui Tu trabalha com quem aqui, meu amigo? Eu Calma, calma Calma, ele vai dizer agora Olha aí Trabalha com cola, ele colou Olha Olha Tá com as cuequinhas rasgadas lá Ele cola também Não 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 tem cueca rasgada não Olha Olha Fazer tampão Fazer tampão nas cuequinhas Olha Ele usa a cueca de couro, Fabinho Usa, usa Fazendo tampão Cobrindo, agitando para não parecer mais Aí no caso ele é feito bico-pitoca, né? Ele gosta de uma cuequinha de couro Ele usa cuequinha de couro, né? Ah Olha, tá pronto Olha Traga ela para cá Que está aqui para reemendar Olha Olha, tu está sabendo Que nada fora da validade de ele usa Mas não está falando da validade não Não está falando da validade não Não está falando da validade não Não está na validade ainda Não sai que na frente do carro Que eu ia morrer em pedaçado Não conhece É mesmo Não sai que na frente do carro não Sai que na frente do trem É morrer em pedaçado É Desculpe Você sai que eu ia para outras coisas Não é para coar cueca É para coar É para colar Ah, para colar Que para coar café Minha, só para você ver Vai lá Vai lá Então eu vou fazer para você Só para ver se ela não liga Está vendo aí Ah, filho Você é bosta Ela está horrível Então eu quero dizer Que você está com isso aí Para remendar cueca Opa Né? Nada fora da validade presta Olha Quer dizer que o senhor Está fora da validade Escute seu caceta O que é que eu vou dizer? A soca está fora da validade Uma cueca minha se enraiga Está fora da validade E eu compro outra Estou naquela fora A banquinha é sua Se enraigar Você costura com isso Não Não Ele não costura não Ele cola Não Ele cola as cueca Ele cola a dele Para que? Ele trabalha para a coisa assim Então Lá no barral Lá no barral Você tem umas três cuecas furadas Dá para ele costurar a sua Maniga, ele cola a cueca Então eu estou fazendo Para fazer a sua É só para fazer as cuecas A minha está reagando Que quando é a minha assim Eu jogo fora Que está fora da validade Agora você tem os quatro lá Furado Aí põe para ele Tinha de costura As duas As duas As duas É galera Esse que o Matheus já vindo falar Um as quatro cuecas Furada Quem tem as minhas Eu consigo furar lá fora Que fora da validade Ninguém pode usar Estou por aqui amanhã Pronto amanhã a gente vai ver assim Beleza Para mais fácil Vai para trazer as cuequinhas Para aqui Mentira desse covado Mentira desse covado Isso é um mentiroso Mentiroso As minhas cuecas Quando se rasga Ele está com a validade Eu jogo fora E ele está com o estado de remédia Por que o telefonezinho Para vender ele Ah, mas Então ele está ali a dele Ei gato, olha gato Olha É um telefonezinho bom para vender Para vender tudo Telefone aí Sim, olha aí Não, querido Por que? Não é cabrito não Achei Está com medo de comprar o telefone Se fosse cabrito Estava berrando ali Se fosse cabrito Estava berrando Presta atenção Eu estou prestando atenção Deixa eu conversar também Não precisa tomar peito do carro não Que você morre um pedaço Você sabe Motorzelo, você compra o telefone do cara aí Telefone não Minha dinheiro para comprar Não, quando você compra ele Depois você paga ele Depois paga 60, 90, 120 Aí é Bahia Eu não vou comprar nada A prestação não Tu mais nunca recebe Tem o rumo da mulher Nem aquele passa mais Se ele compra o telefone do cara Nem aquele passa mais Tu está vindo que eu tenho a tua cara Tu está vindo que eu tenho a tua cara Que tu passou a galinha do cara E não fosse pagar Tomou Tomou o cara Tomou o cara de canaria Agora ele esqueceu de pagar o cara Olha Eu não gosto de tomar essas coisas não Agora tu Passa a galinha do homem Não fosse pagar ele Deixar eu Olha Olha Quando foi? Quando você estava Fingado para brigar? E por que o cara falou assim? Está esquecendo o real? Eu no canto que eu Ah, eu tinha que comprar o ponto Estava com o dinheiro pegado Aí eu disse Quando eu for lá te voltar Eu te dou Mas ele cobrou por causa de você Mas ele foi para pegar a arma E deixa eu conversar com os caras mesmo Também Deixa eu conversar 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 primeiro Você mesmo conversar E você está conversando Você chamou eu para conversar Suas médicas Deixa eu conversar também E que essa melhor coisa Eu vou embora que ele não está na padeira Vixe Maria Viu? Você quer fazer eu puxar o bimbo? Não, fala Fala aqui, fala Que é o chicote da mão para dar uma lá para o seu povo Não, fala aqui, fala aqui Não tem chicote não Não tem chicote não Não tem chicote não Não tem chicote não Não tem chicote não